Muito boa noite, começamos, chegamos, chegamos, chegamos Boa noite navegantes da saga do recomeço, muito boa noite pra todo mundo Muito boa noite, muito boa noite, que alegria estar com vocês aqui Que alegria a gente estar junto nessa noite, nessa última noite da saga Tem muita coisa pra hoje, quero esperar o pessoal chegar aí um pouquinho Vai mandando aviãozinho pra todo mundo aí pra lembrar, vai mandando nos grupos A gente já tá ao vivo, 9 horas e 31 minutinhos A gente hoje tem muita coisa pra trabalhar e o tempo é o mesmo de sempre Então manda aviãozinho pra todo mundo aí A gente tem muito pra trabalhar hoje, muito Vamos dividir a nossa live em três partes Primeiro a gente vai fechar o conceito Que a gente tem trabalhado já há dois dias Eu espero que vocês tenham feito a lição de casa Espero que vocês tenham feito a lição de casa Lembra da última lição de casa? Realmente eu quero recomeçar um grande projeto O que é um grande projeto? Não pode esquecer, um todo grande projeto é maior que eu Aponta pra Deus e abençoa as pessoas que estão à minha volta Segundo a segunda lição de casa, quais são as minhas distrações? Onde eu posso estar distraído? Onde eu tô gastando meu tempo com o que não presta? Onde eu tô distraído? Essa era a sua segunda grande lição E a tua terceira lição da última live Era orar e dizer pra Deus claramente Que você só vai parar o recomeço se Ele mandar Você não vai autorizar ninguém, absolutamente ninguém Ter autoridade sobre a tua vida pra você parar o recomeço Então muito boa noite pra todo mundo Muito boa noite Vai mandando aí os aviãozinhos Nós já vamos Já já eu não posso hoje fazer muita introdução Porque eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês Muita coisa e de verdade não é demagogia Eu tô muito empolgado pra tudo que a gente vai viver Aqui nessa live Tá? Muito mesmo Manda aviãozinho aí E a gente vai dividir em três grandes blocos Então eu tenho que correr aqui pra gente conseguir ter tempo E uma hora pra fazer tudo que a gente tem que fazer Tá bom? Muito feliz pelas mensagens, pelos feedbacks Eu já recebi hoje testemunhos de uma pessoa que Ela tava indo pra incredulidade E falou, pastor, olha Essas lives, elas acenderam a chama em mim De que realmente Deus é real O Evangelho é real E é isso que a gente quer A gente não quer fama A gente não quer like A gente só quer que o Evangelho chegue à tua casa de forma acessível Tá bom? Então vamos orar Vamos orar, pedir a Deus Eu não tô aqui pra dar palestra motivacional Eu não tô aqui pra te dar aula de coaching Eu tô aqui pra falar da Bíblia Nós vamos falar da Bíblia Mas sem mimimi Objetivamente Alcançando a tua necessidade Pra que você viva efetivamente Esse recomeço Eu vou orar com você E depois eu vou desativar os comentários Pra gente começar aqui a nossa discussão E vamos em frente Tá bom? Pai bendito, nós te damos graça Tu és o autor e consumador da nossa fé Se não for o Senhor, meu Deus Se não for o Senhor, não tem sentido Estarmos aqui, meu Pai O Senhor tem poder pra mudar histórias O Senhor tem poder pra mudar cenários Em nome de Jesus Abra a mente do teu povo, Pai Que enquanto nós falamos aqui Cenários sejam mudados Histórias mudadas Que todo cativeiro que o diabo tenha Ó Deus, colocado essas pessoas Escondido essas pessoas Que o Senhor leve o cativeiro cativo E liberte essas pessoas Eu creio em nome de Jesus Amém Eu vou desativar os comentários aqui Pra você se concentrar Tá bom? Deixa eu desativar aqui Peraí Ponto Desativei os comentários Lá no final da live eu ativo Bom A live ela foi pensada em três grandes blocos O primeiro deles é o que eu chamo de desintoxicação No primeiro encontro nosso Eu peguei muito no seu pé pra te ensinar Que não adianta você culpar alguém Ou culpar pessoas Porque o culpado é o forte A vítima é o fraco Então a culpa é minha Eu sou responsável Na primeira live eu fiz um paralelo entre Davi e Saul Quando Davi cometeu pecados muito mais graves do que Saul Porém quando ele foi confrontado por Natan Davi disse A culpa é minha Eu pequei Deus o preservou Deus manteve a coroa E ele continuou no trono Saul fez um pecado muito menos grave do que de Davi O pecado de Saul foi ter entregue uma oferta no lugar do profeta Mas quando Samuel pergunta pra ele o que você fez Ele não assume a responsabilidade Ele disse que a culpa é do Filisteu A culpa é de Samuel que atrasou A culpa é do soldado Enfim Ele perdeu o trono e perdeu o reinado Então na primeira live de tudo que nós ouvimos Você tem que guardar o seguinte Você só recomeça quando você assume a responsabilidade Não adianta Vítimas não vencem Coitados não vencem Fracassados não vencem Pessoas que assumem responsabilidade A segunda live Nós trabalhamos a respeito de estar ocupado A importância de dizer não A importância de ter discernimento E principalmente Saber o que é um grande projeto Saber Ter a convicção de que você não pode ter distração E principalmente você só para se Deus mandar E hoje? Bom, hoje eu quero trabalhar com você Talvez seja a administração mais importante dessa live Me ajuda aí Manda aviãozinho pra pessoas Vai pegar fogo aqui Nós vamos trabalhar coisas surreais aqui da palavra de Deus A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa live de hoje Não importa quão bem sucedido você seja Quão inteligente você seja Quantos amigos você seja Não importa Quanto dinheiro você tenha Você vai passar por testes Não importa se você tem Apoio Se você é inteligente Se você está bem empregado Se é funcionário público Você vai passar por testes Agora O que eu tenho que gravar Sempre 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 Antes de uma benção Antes de um recomeço Tem algo lá E é isso que eu quero tratar com você hoje O que que tem antes de um recomeço O que que tem antes de um recomeço Tem uma batalha Eu quero ler um texto com você Em Efésios capítulo 6 Versículo 12 Efésios 6, 12 Apóstolo Paulo fala o seguinte Vistam de toda a armadura de Deus Para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Paulo escreve essa carta aos Efésios A gente conhece esse texto sobre a armadura Mas existe algo aqui Existe um segredo muito grande aqui Todo lugar de benção é um lugar visado Todo lugar de conquista é um lugar visado O diabo não ataca fracos O diabo não ataca inofensivos O diabo não ataca aqueles que convergem Para um plano que se distancia de Deus Mas Paulo vai dizer para a igreja de Efésios o seguinte De Efésios Eu quero que vocês coloquem armadura Para que vocês resistam o dia mau Veja Eu não coloco uma armadura para fugir Eu não coloco uma armadura para me esconder Eu coloco uma armadura para suportar pancada Ou seja Por que eu coloco uma armadura? A armadura não é um item de ataque A armadura é um item de resistência A armadura é algo que eu coloco em mim Que se o camarada me der um murro na cara Se ele me der um golpe na cabeça Se ele tentar furar meu estômago De alguma forma A armadura vai me permitir Continuar firme no lugar da batalha Ele diz o seguinte Para você resistir o dia mau Você precisa ter uma armadura Por que? Porque você sofrerá ataques Então é muito bacana a gente estar nessa live É muito legal a gente estar aqui conversando Estou te dando as lições de casa Mas não seja ingênuo de achar Que se você realmente assistindo essas lives Você vai se levantar para colocar sua vida no altar de Deus Você vai aplicar o que eu estou te ensinando aqui E você acha que você vai ter paz Hoje eu coloquei uma frase no meu Instagram Até vocês devem ter visto Coloquei o seguinte Se você está indo para um lugar E para esse lugar para onde você vai Não tem pressão Não tem insegurança Não tem medo Não tem perseguição Não tem frio na barriga Eu coloquei vários adjetivos lá E esse lugar não tem isso Você está indo para um lugar que não é nada Aí algumas pessoas comentaram Ah, mas eu creio que o lugar para onde Deus me manda É um lugar de paz Veja Quando Deus prometeu paz para nós Ele não disse que a paz combinaria com o ambiente Ele não disse que a paz combinaria com a falta de perseguição Com a falta de luta O mesmo versículo que diz No mundo tereis aflições É o mesmo versículo que diz que eu tenho que ter bom ânimo A paz que Deus nos dá Não é uma paz circunstancial Não é uma paz que depende de conjecturas e fatores humanos É uma paz que eu sinto na fornalha de fogo É uma paz que eu sinto na cova dos leões Então tome muito cuidado Por quê? Num processo de recomeço Satanás virá Não tenha dúvida Ele virá e virá com o que ele tem de maior E se você está tendo paz hoje Fique tranquilo Fique tranquilo que ele não está dando trégua para você Ele está preparando um ataque pior Mas existe uma paz em Deus Que eu consigo Ainda no meio do ataque Suportar o ataque É isso o que Paulo está ensinando É isso que Paulo está ensinando Normalmente as pessoas entendem que ser abençoado É um caminho de tranquilidade Não, não é irmão Ser abençoado é um caminho de batalha E o que antecede uma benção é uma batalha É por isso que Paulo fala aos Efésios Meus irmãos Resistam Ou vistam-se de toda armadura Para que vocês suportem o dia mau Suportem o dia mau Suportem o dia mau Então não importa Se você é um Ah pastor, mas eu sou uma pessoa boa De coração Não me meto em confusão Eu sou uma pessoa que eu não fofoco Não importa Não tem nada a ver com quem você é Tem tudo a ver com o lugar Para onde você está indo Você está entendendo? Não é o fato de você merecer ou não merecer Satanás ele tem fúria Por que? O território é um lugar valioso E por que que eu tenho que pôr uma armadura? Porque a vontade de Deus é que eu permaneça no território Apesar do ataque Eu permaneça Que eu não saia correndo Ele vai me bater Ele vai me agredir Ele vai lançar algo sobre mim Mas eu tenho uma armadura para eu permanecer Veja Quando Paulo diz A igreja de Efésios Para ter uma armadura Para suportar Paulo está dizendo Quem permanece no território Não é Deus que faz você permanecer É você que permanece É você O pecado eu fujo O diabo eu enfrento A Bíblia diz Fugir da aparência do mal Ponto E também diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós O que eu quero dizer a você É que todos nós aqui Você que está em frangalhos Me assistindo aí emocionalmente Você que está se sentindo Como eu falo Cocô do cavalo do bandido Fala pastor Eu não sei por onde começar Ok Eu já te ensinei muita coisa Assiste as lives de novo Eu vou te dar já já uma dica De como você vai começar essa live Como você vai fazer a partir de amanhã Quando as lives acabarem Mas eu preciso Que você Entenda Que você precisa buscar algo em Deus Para suportar Porque algo virá Contra a sua vida Algo virá Chama aí Chama pessoas Que eu vou Eu vou Eu vou abrir o rolo aqui Manda aviãozinho aí Manda aviãozinho aí Quando eu leio esse texto de Paulo Aos Efésios É como se Paulo dissesse o seguinte Deus vai te abençoar Mas eu preciso que você se proteja Eu preciso que você se revista Porque todas as bênçãos possíveis Haverá uma batalha Então você precisa Se proteger Você que quer realmente Ter uma restauração Um recomeço Você não pode ser ingênuo De ficar exposto Você precisa se proteger Como que eu me protejo? Como que eu me protejo? Como? Como? O mesmo texto de Efésios 6 Nos diz no versículo 14 Como que eu me protejo? Assim mantenham-se firmes Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade Vestindo-se com a couraça da justiça E tendo os pés calçados Com a prontidão do evangelho Evangelho da paz Além disso Usem o escudo da fé O qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas Do maligno? Agora o mais importante Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aqui Paulo vai dizer pra nós Ele vai falar sobre O cinto da verdade A couraça da justiça Os pés da propagação do evangelho O escudo da fé E finaliza Que na minha opinião É o mais importante O capacete da salvação Veja Tudo que a gente sabe sobre Deus Alguém nos ensinou Ok? Por que eu sei que Deus existe? Por que alguém me ensinou? Por que eu li na Bíblia? Por que eu sei que Deus cura? Por que alguém me passou esse conhecimento? E eu tive uma experiência Por que eu sei que eu vou morar no céu? Por que alguém me deu esse conhecimento? Ok? Tudo que nós sabemos sobre Deus É conhecimento Tudo que eu sei é conhecimento E onde está o conhecimento? Por que eu adoro a Deus? Porque eu tenho um conhecimento Que adorar a Deus abre o céu Por que eu leio a Bíblia? Porque eu tenho um conhecimento Que ler a Bíblia Abre os horizontes E a palavra cura a minha alma Por que eu sou fiel a Deus? Porque eu tenho um conhecimento Que a fidelidade de Deus é importante Veja Quando eu deixo a minha cabeça desprotegida Quando eu não ponho o capacete E eu vou para uma batalha Eu vou para uma batalha de restaurar a minha vida De recomeçar a minha profissão Recomeçar meu ministério E eu vou com a minha cabeça Sem o capacete Eu deixo os meus pensamentos Ao léu Abertos Quando o diabo ataca a minha cabeça Quando ele ataca a minha cabeça Ele vai começar a ferir O que eu conheço sobre Deus Tudo que eu conheço sobre Deus Tudo que eu carrego sobre Deus Tudo que é verdade para mim É verdade que Deus é o maior É verdade que Deus cura É verdade que Deus abre a porta É verdade Só que como eu vou para uma batalha De recomeço Sem o capacete da salvação E no meio da batalha O diabo vai agredir a minha cabeça Ele vai mandar pancada na minha cabeça É murro na cabeça É murro na cabeça É murro na cabeça Vai chegar o momento Que talvez eu perca O conhecimento Que eu adquiri de Deus E eu vou dizer uma coisa para você Você pode ser a pessoa mais linda do mundo Você pode ser pastor Bispo Apóstolo Você pode ter falado em línguas Você pode ter uma unção especial Você pode ser amigo de profeta Você pode ter dinheiro Você pode ter feito faculdade pública Faculdade privada Você pode morar em um apartamento chique Você pode morar em uma favela Não importa Quando o diabo toca E bate na sua cabeça E você não tem o capacete Você perde o conhecimento de Deus E se você perder o conhecimento de Deus Tudo vai parar de fazer sentido Tudo E uma pessoa que perde o conhecimento de Deus Ela vai parar de servir a Deus pelo conhecimento Para começar a servir a Deus Pela coisa mais horrível e pavorosa Que alguém pode servir a Deus O que é? O que é? O que é o tamanho da minha orelha aqui O que é? Emoções Emoções Paulo em Romanos 12 Ele combate veementemente O homem que serve a Deus Diante das emoções Ele fala que o culto racional O culto que agrada a Deus É o culto racional É o culto É o que eu entendo Eu presto conta a Deus O que eu entendo Eu entrego a Deus Só que como eu vou para uma batalha Como eu vou recomeçar a minha vida E eu não protejo a minha jaca A minha cabeça O diabo vai bater tanto Vai bater tanto Que vai chegar o momento Que eu não sei mais Dividir o que é conhecimento Do que é imaginação O que a gente mais ouve das pessoas Quando estão em luta Eu acho Eu acho Eu sinto Eu acho Eu sinto que vai dar certo Eu sinto que não vai dar certo Eu sinto que eu vou vencer Eu sinto que eu não vou vencer Veja Você já teve um pesadelo? Pesadelo é uma das coisas mais terríveis Que pode ter Por quê? Porque o pesadelo Dependendo do nível dele Você soa Você grita Você tem medo Você gasta energia Tem pessoas que Eu já tive pesadelos assim Não sei se você já teve Que quando você acorda Dá a impressão Que você está mais cansado Do que antes de dormir Ele tirou tanta energia emocional Tirou tanta energia física Você suou Você gritou Você esmurrou Esmurrou o ar Sei lá E quando você acorda Parece que você Lutou contra alguém Esse é o problema Se eu não protejo a minha mente Eu vou para o campo De buscar a Deus Com base nas emoções E as emoções Elas vão me criar Imaginações Imaginações Eu vou dizer para você Que o objetivo do diabo É desmontar absolutamente Tudo o que você conhece Sobre Deus Tudo 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 Isso é tão grave É tão grave Tão grave Que se a sua cabeça Perder o que você conhece Sobre Deus Você vai esquecer Que Deus cura E é por isso que quando Você entrar no hospital E o médico falar Não tem cura Você vai entrar em colapso Você vai esquecer Que Deus pode libertar Todas as coisas E quando você passar Por uma situação de aperto Você vai perder Esse conhecimento E você vai viver Pelo sentimento E a tua sensação No momento de crise Acabou Já era Veja Se o diabo tocar na tua cabeça E arrancar o conhecimento De Deus Você está frito Você está lascado Acabou Acabou Porque as emoções É a parte mais terrível E frágil Da nossa vida Acabou Acabou Você sabe que você é livre Você sabe que Deus está com você Mas se você perder o conhecimento Que você é livre Acabou Então a pergunta que eu te faço é O diabo sempre virá contra a tua cabeça E você tem que proteger a sua cabeça Se você quer recomeçar a sua vida Seu namoro Seu relacionamento Sua profissão Não adianta você querer comprar carro Casa Arrumar namorada Sem saber o seguinte Eu estou te ensinando Que antes de todo recomeço Antes de toda benção Virá algo contra você Toda benção É precedida Por uma batalha Toda benção Toda porta de emprego maior É precedida Por uma batalha Todo relacionamento curado É precedido Por uma batalha Todo ministério Que é bem sucedido É precedido Por uma batalha Toda compra De um imóvel próprio É precedida Por uma batalha Toda conquista Todo novo território É precedido Por uma batalha E o que Deus quer de você Que você fuja Que você se acovarde Que você beba remédio Que você corte os pulsos Não Deus quer que você coloque Uma armadura E fique no lugar da batalha Suporte a batalha Apanhe o que tem que ser necessário Mas em hipótese alguma De maneira alguma De jeito maneira Você vai abandonar O campo da batalha Veja Bençãos Não bençãos temporárias Não estou falando de benção De final de semana Mas bençãos que ficam Bençãos que se ajuntam Ao meu caráter Bençãos que se adequam A minha história Não é aquela história Retalho Que eu construo algo hoje E daqui a manhã Eu perdi tudo Não A história Sabe quando você constrói Uma história E essa história Se mistura com a tua vida As bençãos Elas somam As tuas características Eu estou sentindo Deus Falando com gente aqui Estou sentindo Deus Falando com gente aqui Sabe Gente que vive uma vida De retalho Uma vida que A vida é uma costura É um monte de remendo Nada se junta a nada É relacionamento Que não combina com o trabalho É faculdade Que não combina com o trabalho É estuda numa área Trabalha na outra É namoro atrás de namoro E um namoro Não aprende nada com o outro Isso não é benção não gente Benção de Deus Não é benção de veraneio Não é benção de final de semana As bençãos nos seguem E elas fazem parte Da nossa história O nosso currículo É como se cada benção Eu colocasse ela Num quadro Numa moldura na parede E ao longo da minha trajetória Eu vou falar para o meu filho Está vendo O pai lutou ali Antes daquela benção Veio um satanás Eu resisti e venci E por causa do que eu venci Você hoje filho Tem um legado Quando Davi Foi morrer Ele não deixou Para Salomão Só ouro Diamante E bronze Ele deixou um mapa Ele deixou uma planta De como Salomão Deveria construir o templo Deus não permitiu Davi reconstruir o templo Porque Davi foi um homem Que tinha muito sangue Nas mãos Muito sangue Ele venceu muitas batalhas Muitas batalhas Davi foi o maior vencedor De batalhas O maior rei de Israel Que já venceu batalhas E Deus falou Você foi tão sanguinário Que eu não posso deixar você Construir o templo Teu filho vai construir Só que um homem Que vence muita batalha Tem muito tutu Muita grana É muito ouro É muito diamante É muito bronze Quando Davi está para morrer E ele chama Salomão Davi não diz Olha meu filho Está guardadinho lá O dinheiro para você construir O templo para o pai O dinheiro O ouro O diamante O cobra O bronze Não Ele tem o ouro Mas ele fala Está aqui o legado Está aqui Está aqui Está aqui o mapa Eu não vou deixar para minha filha Eu não posso deixar para minha filha Só dinheiro Eu não posso deixar para minha filha Só apartamento Eu não posso deixar para minha filha Só poupança Eu tenho que deixar para minha filha Um mapa Do que é uma vida Que quebra a cara Recomeça, mas não abre mão Do campo de batalha Não abre mão do campo de batalha Não abre mão do campo de batalha Não abre mão Você não pode abrir mão Você não pode, então Coloca o capacete Eu vou te ensinar já o que é o capacete Você tem que preservar a sua mente Agora, o que eu quero que você entenda Se o inimigo cortar a tua cabeça Você está perdido Você tem que suportar Você tem que suportar Então Você tem que esquecer essa palavra Eu sinto, pastor Eu estou sentindo vontade, esquece É o exemplo que eu dou Quanto que é 2 mais 2? É 4 Por que que é 4? Porque eu tenho um conhecimento que 2 mais 2 é 4 Eu fui na escola Lá no comecinho, no primário E a minha professora fez eu pegar 2 lápis Fez eu pegar mais 2 lápis Uniu 2 mais 2 Ela falou, Diego Conta quanto que é 2 lápis mais 2 lápis Ah, professora 1 lápis, 2 lápis 3 lápis, 4 lápis Então 2 mais 2 Quanto é, Diego? É 4 É um conhecimento Veja Se minha mãe morrer Espero que minha mãe Deu devida longa para minha mãe Para o meu pai Mas se minha mãe morrer Eu vou Pirar na batatinha Mas se alguém perguntar para mim No dia do velório da minha mãe Quanto que é 2 mais 2? 4 Se alírio A igreja que eu amo A igreja que eu amo Entrar numa crise terrível Todo mundo foi embora Ficar só eu lá E alguém perguntar No meio das minhas lágrimas No meio das cadeiras vazias Quanto que é 2 mais 2, Diego? Eu vou dizer É 4 No dia da minha maior alegria No dia que nasceu minha filha Meu Deus, que alegria Estava lá naquela maternidade Que maravilha E o médico lá No meio da minha celebração Júlia no colo Diego, no meio da sua festa Quanto que é 2 mais 2? É 4 Por que que é 4? Porque eu tenho um conhecimento Você entende Por que que o diabo Quer a tua cabeça? Porque se você tiver Um conhecimento sobre Deus E você proteger O conhecimento sobre Deus No dia triste Você vai lembrar quem Deus é Porque assim como 2 mais 2 é 4 Porque eu tenho um conhecimento Se eu tenho um conhecimento Da bondade de Deus Se eu tenho um conhecimento Do amor de Deus Se eu tenho um conhecimento Do favor de Deus Eu não vou ficar panguando Dizendo Ai, eu não sei o que eu faço, pastor Eu não sei o que eu faço, pastor Me dá um conselho, pastor Eu estou muito triste, pastor Eu estou muito abatido, pastor Nossa, pastor Eu sinto que vou morrer Nossa, eu sinto que é hora de desistir Toca o telefone Vem fazer uma empresa aqui Vem fazer uma entrevista aqui Ai, eu não vou fazer entrevista hoje não Porque eu não estou me sentindo bem Eu não estou me sentindo bem Olha, vem aqui que eu vou Eu tenho uma proposta De emprego pra você Ai, não pode ser semana que vem Porque eu não estou me sentindo confiante Vou fazer uma prova Num concurso público Ai, eu não vou fazer essa prova Porque eu sinto que eu não vou passar Eu sinto que eu não vou passar Ai, eu sinto que eu não vou passar Eu sinto Ah, Deus preparou uma pessoa Pra ser uma varoa Valorosa Mulher de oração E tá lá o homem Ai, eu sinto que eu não superei A pessoa Ao último ex Eu sinto que eu não superei Que senti o quê? Que senti desgraça do quê? Quantas coisas você desprezou Quantas propostas você jogou no lixo Por causa dessa desgraça De ficar sentindo Sentindo Que senti o quê? É conhecimento É pegar a Bíblia E daí que eu estou triste? E daí que eu estou chateado? E daí que minha mulher me largou? E daí? Eu preciso ter conhecimento Porque conhecimento não se altera Pelo que eu sinto E é por isso que o diabo Quer bater na tua cabeça Ele quer bater na tua cabeça Ele quer socar a tua cabeça Até você ficar tão confuso Tão confuso De você não saber mais o que é real E o que é conhecimento Ao ponto de perguntar pra você Quanto que é 2 mais 2? Ai, eu sinto que é 4 Tem hora que eu sinto que é 5 Tem hora que eu sinto que 2 mais 2 é 3 Que sinto o quê? Independente do que eu vou sentir 2 mais 2 Quanto que é, meu irmão? Você pode estar aí arrebentado O teu Deus é digno de louvor O teu Deus é poderoso O teu Deus é maravilhoso Você pode ter arruinado você Pode ter pisado em você Pode ter colocado o gaio em você Pode ter lascado você Mandado você injustamente Pode ter trapaceado com você O teu Deus é digno E você não pode Você não pode abrir mão disso Se você quer recomeçar Olha na minha cara aqui Você tem que tirar essa palavra Da tua boca Eu sinto Não é eu sinto Eu sei Negue-se a pronunciar O que você sente Pronuncie o que você sabe Eu tô falando tudo isso Baseado na Bíblia Paulo diz Revistam-se da armadura Porque vocês vão apanhar Lugar de bênção É lugar de porrada Lugar de bênção É lugar de porrada Lugar de bênção Não é lugar de romance Não é lugar de sorriso Lugar de bênção Território que te abençoa É lugar que o diabo virá Pancada virá Então ponham a armadura E resistam Resistam Agora vai pra pancadaria Vai vencer Com um amiguinho no shopping Vai Vai tonto Vai vencer com cineminha Vai querer vencer Vai querer ser abençoado Com cara de sonso No meio da batalha Porque o diabo não tem compaixão de você Você sabe por que Que você não pode vencer Suas guerras Com um sentimento Porque o diabo não tem sentimento por você Satanás não tem compaixão de você Você pode chorar Não toca nele nada Você pode gritar Ai minha Satanás não tem compaixão por você O diabo não sente dó de você Os teus sentimentos não afetam o diabo em nada Ele soca a tua cara Ele arrebenta a tua cara Ele enfia algo em você Ele te mata Ele joga você num chumbinho Ele faz você cortar os pulsos Ele faz você pular da varanda Ele faz você pular da ponte Ele faz você beber até ter coma alcoólico Ele faz você ter overdose Ele não tá nem aí Ele não tá nem aí Você tem filho Você tem marido Ele não tá aí Quem te ama é Jesus Quem se preocupa com você é Jesus Então Larga esse lance de eu sinto Porque a luta Nem no mundo espiritual Pra Deus Nem pro diabo Se rege por sentimento É conhecimento E se o diabo tirar Bater tanto na tua cabeça E arrancar O teu conhecimento de Deus Você tá perdido Você vai pegar a Bíblia Ela vai ser igual um gibi da Mônica Sua oração não vai ser nada E aí já era Aí você vai se afundar na cachaça Aí você vai ir pra prostituição Aí já era O que você quer? Você quer facilidade? A Bíblia diz que o caminho que conduz ao céu É estreito Mas o caminho que conduz à perdição É largo Me apresente alguma coisa Que seja barata Que vale a pena Me apresente alguma coisa Que seja barata Que dure Escute o que eu vou dizer aqui Você pode perder O que Deus tem pra você Pelo que você sente Manda aviãozinho Eu vou te dar Nós estamos com 1.032 pessoas aqui Se cada um trouxer um Nós batemos 2.000 pessoas aqui Vou te dar 30 segundos pra você Porque eu vou falar algo forte aqui E eu vou mostrar algo pra você Vou te dar 30 segundos Pra você mandar aviãozinho Pra uns 10 aí E eu vou dizer algo forte aqui De Deus pra você 30 segundos Vai lá Me ajuda a evangelizar Me ajuda a evangelizar Manda bem pra pessoas Que você sabe que estão precisando Manda o aviãozinho aí Do Instagram Manda Manda aviãozinho Manda esse aviãozinho Em nome do Senhor Jesus Que pessoas que estão cativas agora Que elas venham pra cá Pessoas que o diabo tem segurado A cabeça delas A mente delas O futuro delas Satanás Esse aviãozinho vai cair Esse convite do Instagram Vai cair Em alguém que precisa agora Em nome de Jesus Você pode perder O que Deus tem pra você Pelo que você sente Você pode perder O que Deus tem pra você Pelo que você sente Quantos nunca vão alcançar O que Deus tem pra eles Pelo que sentem Agora Não tem caminho fácil Eu queria poder dizer pra você aqui Que o diabo não iria te atacar Por isso que Paulo diz Vistam-se da armadura Então, irmão Anote o que eu vou dizer Vá pra onde você precisa ir realmente Onde você não precisa ir Não vá Vista-se da armadura Capacete da salvação Proteja teus pensamentos Como que eu protejo meus pensamentos? Bíblia Oração Jejum Oração Pessoas melhores do que eu Pessoas que me levam pro reino Palavra Fé Oração O diabo quer pintar um negócio Que você tá num romance Você não tá num romance Você tá em Deus Você precisa de ajuda Você precisa dele 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 Chore Mas fique no campo de batalha Sangre Mas fique no campo de batalha Se você quer recomeçar Tudo é possível Menos sair do campo de batalha Sangre Mas fique no campo de batalha Durma Mas fique no campo de batalha Seja desprezado Mas fique no campo de batalha Deixe-me fazer cara feia Mas fica no campo de batalha A única coisa que Deus espera de você A única coisa Deus não espera que você seja inteligente Deus não espera que você saiba tudo Deus não espera que você tenha todo o dinheiro Deus não espera que você tenha todo o recurso Deus não espera que você tenha apoio humano Deus não espera nada de você A única coisa que Deus espera de você É que você aguente a pancada A única coisa que Deus espera de você É que mesmo com o coração em frangalhos Você continue tendo conhecimento do que ele é Mesmo com o coração triste É por isso que você não pode servir a Deus com o que você sente Se você servir a Deus com o que você sente Você não recomeça Você não recomeça a tua família Você não recomeça o teu ministério Você não recomeça Porque eu vou ser muito sincero pra você Tem dia que eu não quero nada Tem dia que eu não sinto nada Tem dia que eu oro sem sentir Que eu canto sem sentir Que eu prego sem sentir E por que eu prego? E por que eu oro? E por que eu canto? Porque apesar de não sentir Eu conheço Eu sei quem ele é Eu sei que ele é poderoso Eu posso não estar sentindo nada dele Mas eu sei que ele está aqui Eu posso não estar sentindo nenhum calafrio na nuca Eu posso não estar sentindo vontade de falar em línguas Eu posso não estar sentindo vontade de guerrear Mas eu sei quem ele é Eu sei que ele existe E você não pode deixar o diabo Socar a tua cabeça Socar a tua cabeça Ao ponto de você esquecer Quem Deus é Você não pode Agora preste atenção numa coisa Se nos últimos 10 anos da sua vida Tudo deu errado Você não pode continuar fazendo a mesma coisa Você não pode Você não pode Ser leal à ineficiência Você não pode Se casar Com a ineficiência Você sabe o que é a definição de loucura Loucura é Fazer a mesma coisa Esperar resultados diferentes Isso é a definição de loucura Você não pode Olha pra tua vida Não está funcionando Não adianta repetir Vai quebrar a cara De novo Olha pra tua vida Você terminou o último relacionamento Por quê? E olha o traste Que você está namorando De novo A Bíblia Condena o julgo Desigual Se você Que é um casamento Você acabou de separar Porque a fé não batia E você está namorando Com um cara Que não tem a mesma fé Que você Você não aprendeu Nada com o sofrimento Você não aprendeu Não sabe o que você merece Você merece sofrer Por quê? Não é que eu estou desejando Sofrer de novo Pra aprender Porque infelizmente A gente só aprende Com a pancada Com a luta Eu tenho um dedo Mais largo que o outro Não sei se dá pra ver Esse dedo aqui É mais largo que esse Está vendo? Esse dedo aqui É mais largo Dá pra perceber nitidamente Por quê? Porque eu Diego Menin Idiota Prendi esse dedo Na porta do carro Eu saí do carro Um dia de chuva Fechei a porta Esqueci o dedo lá Ele inchou Caiu a unha Só que depois Não dói Não dói Mas ele é muito mais grosso Que o outro Ele é muito mais grosso Dá pra ver Assim Ele é muito mais grosso Muito mais grosso Por quê? Porque o meu pensamento É o seguinte Vai que esse idiota De novo Quer prender o dedo lá Ele não vai doer tanto Ou ele vai lembrar A vida toda E eu vou lembrar Por que esse dedo é mais grosso? Sabe o que é o problema? Pessoas que apanham 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 E não acorda Quando é que você vai acordar? Quando é que você vai parar De ser louco? Porque loucura É fazer a mesma coisa E criar algo diferente Não dá certo Você que é pastor Você que é líder Olha pra tua igreja Você está há 30 anos Você está há 30 anos Fazendo igual Não deu certo Muda Cai a ficha Cai a real O modelo O modelo está errado Jesus diz que a árvore Não é reconhecida pelo meu gosto A árvore é reconhecida pelo fruto A árvore é reconhecida pelo fruto Eu vou te ensinar Eu vou ensinar três coisas aqui Eu vou ensinar três coisas aqui Pega papel e caneta Pega papel e caneta A primeira parte da live Eu preciso que você lembre o seguinte Se você quer um novo território Se você quer Uma Reconstrução na sua vida Alguém virá contra você Ponto O menino Vai embora O homem fica A mulher fica Você precisa ter o capacete Como é que eu vou Construir minha vida Escreva isso Deixa eu apagar aqui Que eu estou escrevendo uma luzinha Eu espero que não fique de ponta cabeça Eu vou abrir os comentários aqui Peraí Eu vou abrir os comentários aqui Vamos lá Anota aí São três palavras só Mas é importante A gente corre um 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 Perigo muito grande Qual é o perigo que a gente corre? Pastor Eu tenho pressa de ser feliz Felicidade É ponta da linha Pastor Eu quero Me realizar Realização É ponta da linha Ninguém começa algo sendo feliz Ninguém começa algo realizado Pastor Eu quero Eu quero ter sucesso Ninguém começa pelo sucesso Não me diga Resultado Todo sucesso Toda realização Começa com uma palavra Essa aqui Fundamento Eu acho que vai dar Está ao contrário Para vocês? Está ao contrário Fica ao contrário? Só responde Fica ao contrário? Fica ao contrário ou não? O que é fundamento? Escreva aí Fundamento Eu vou te ensinar Os três passos Para você construir Uma vida de sucesso Recomeçando Fundamento O que é fundamento? Fundamento É crescer para baixo É Deus Eu não posso negociar Minha fé em Deus Eu não posso negociar Minha Bíblia Eu não posso Renegociar A minha esperança Eu não posso Fundamento 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 Segunda coisa Escreva Processo 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 Digita todo mundo aí Processo Processo E terceiro Resultado Resultado Então vamos lá Fundamento Processo E resultado O que é fundamento? Fundamento É a minha visão Fundamento Fundamento É o meu sustento Fundamento É o meu princípio Fundamento São os meus valores Fundamento É o que eu acredito Todo recomeço Qual é o fundamento Desse recomeço? É Deus? É Bíblia? É fé? É fundamento Todo recomeço Tem que ter o fundamento Segundo Processo Processo É como eu vou me organizar Para viver O que eu quero Como que eu vou me organizar? Quais são os lugares Que eu vou Como que eu vou lidar Com o meu dinheiro? Como que eu vou lidar Com o meu tempo? O que eu vou assistir? Aonde eu vou? O que eu vou ver? O que eu vou ouvir? Qual é o meu processo? O que eu vou bloquear? O que eu não vou bloquear? O que eu vou mudar? Qual o meu comportamento? Que lugar eu vou deixar de ir? Que lugar eu vou? Fundamento E processo Resultado Você não produz Resultado É a junção Do fundamento Com o processo Quando eu tenho Fundamento E tenho processo Eu gero resultado Sabe qual é o problema? O problema é que a gente Quer o resultado A gente quer ser feliz A gente quer ter família A gente quer estar Restaurado emocionalmente A gente quer ter dinheiro A gente quer ter carro A gente quer ter ministério Mas a gente não tem Fundamento E a gente não tem Organização de processo E nunca vai ter Eu posso ter um resultado? Posso ter Mas de final de semana Eu posso ter um resultado emocional Eu posso ter um resultado De um final de semana De uma atmosfera Eu posso estar super feliz Porque eu fui para a praia Eu posso estar super feliz Porque eu viajei para a Disney Eu posso estar super feliz Porque é um resultado rápido Mas nenhum resultado Sem processo Sem fundamento Sem processo Ele se sustenta Então você não pode Querer o resultado hoje Tem um monte de Ai minha mulher me largou Meu filho me largou Fui mandado embora Você está desesperado para quê? Para ter uma nova mulher? Para ter um novo marido? Para ter um novo trabalho? Isso é resultado Qual é o fundamento Desse recomeço? Qual é o fundamento? Me diga o teu fundamento Me diga sobre o que Você vai recomeçar Me diga o teu fundamento E me fala do teu processo Qual é o processo? Você vai começar a andar De que forma? Você vai começar a andar De que forma? Você vai começar a ir para onde? Qual é o processo? Você vai começar a ter que rotina? Você vai começar a ter que hábitos? Você vai começar a falar Sobre o que sente Ou sobre o que sabe? Sobre o que sente Ou pelo que sabe? Você vai começar a falar Que você sente tristeza Ou que você sabe que Deus é bom Que você vai dizer que você sente que está doente Ou que você sabe que Deus cura Que você sente que vai ser mandado embora Ou você sabe que Deus é o dono De todas as coisas É fundamento E processo Fundamento E processo Eu tenho que ter uma vida de fundamento Qual é o meu fundamento? O que é o meu fundamento? Eu vou ter um capacete, porque se eu tenho um fundamento O diabo não vai tirar algo de mim Se eu vou abrir uma empresa, qual é o fundamento dessa empresa? Qual é a missão dela? Eu estou abrindo ela para quê? Se eu estou abrindo meu ministério Esse ministério, qual é o fundamento dele? Porque quem não sabe para onde vai Qualquer lugar serve Qual é o fundamento? Eu estou separado, eu vou casar de novo Qual é o fundamento desse novo casamento? Sexo? Virar o zoinho? É isso? Ou eu quero um homem decente? Paga esse fogo, meu irmão Paga esse fogo, minha irmã Paga esse fogo aí Porque depois que casar E virar o zoinho Vai perceber que faltou fundamento Vai perceber que faltou fundamento E tudo que você conquista sem fundamento Morre Processo Processo A semente tem que passar por um processo O que eu vou mudar? Qual é o meu processo? Como que eu vou me organizar para isso? Eu quero um homem de Deus E só fica em baile funk? Eu quero um homem de Deus E só tomo de lugar que não presta? Vai para a igreja Vai buscar o homem de Deus na igreja Você não tem na tua igreja Vai visitar a igreja dos outros Mas cria um processo Cria um processo Eu quero me livrar do meu ex Quer se livrar do teu ex? E está com foto dele guardada no criado mundo Por quê? Você quer se livrar do teu ex? E fica cheirando o ursinho dele Por quê? Porque o ursinho que ele te deu há 30 anos atrás Você quer se livrar do teu ex? E fica com essa foto Que já devia ter rasgado e tacado fogo Qual é o processo? Não me diga o que você sente Me diga o que você faz Não me diga o que você sente O que você sente é igual a diarreia Joga na porcelana e dá descarga Me fala do que você faz Eu não quero saber o que você sente Não fica escrevendo aqui que você está triste Eu estou triste Eu quero saber o que você quer Eu quero saber que preço você está querendo pagar Para ter o que você quer Que preço? Qual é o processo? Qual é o processo? Tem coragem? Porque não me diga que você quer uma vitória Se você não quer pagar preço Não diga para Deus que você quer algo Se você não está disposto a pagar o preço pelo que você quer Porque o que você quer custa caro E não vem com uma moedinha de um real aqui De meia dúzia de Cassiane De louvor De sabor de mel Que não vai ter não Paulo fala Coloca armadura Porque antes Antes Da vitória Tem batalha Põe a armadura Proteja a cabeça Proteja o que você sabe Para suportar o dia mau Qual o teu fundamento E qual o processo? Me diga teu fundamento E me diga teu processo Que eu te direi teu resultado Me diga teu fundamento E me diga teu processo Tua organização E eu vou te dizer teu resultado não me diga teu resultado, me diga teu fundamento e teu processo, eu vou repetir, me diga teu fundamento e me diga teu processo, que eu vou te dizer de volta, e eu vou dizer uma coisa aqui, você que terminou o casamento, noivado, vou te dizer uma coisa, quando alguém te deixar, deixe ir, porque Deus não vai trazer alguém que não quer voltar, se você provar na Bíblia para mim, que porque você ora, Deus vai lá e traz uma pessoa, eu vou dizer para você, que eu não entendo a Bíblia, eu creio no livre-arbítrio, Deus dá o direito do homem escolher para onde vai, eu creio que você pode orar, para Deus dar oportunidade, para Deus trazer a pessoa perto, mas seu camarada não te quer mais, minha irmã, acorda para a vida, Deus não vai, quem traz as pessoas é macumba, você já viu no poste aquela frase, traga a pessoa amada em 10 dias, já viu isso? O diabo é um cavalo, o meu Jesus diz que ele está à porta e bate, aquele que ouve a voz e abre a porta, ele entra, então não seja viúva de homem vivo, não seja viúvo de mulher viva, deixe ir, não insista, ninguém morre de amor, ninguém morre de amor, não morre, morre porque você vive isso, morre porque você fica olhando o Facebook dele, morre porque você, não morre, não morre, você não foi feita para depender de homem, você foi feita para depender de Deus, você não foi feita para depender de mulher, você foi feita para depender de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, então anote isso, não me fale de resultado, O teu resultado é fruto da falta de processo e falta de fundamento Você está na enhaca desgraçada que você está Porque você não fez fundamento e processo Você só focou no resultado Você quer recomeçar a sua vida? Eu quero que você vá escrever Você vai me mandar no direct Qual vai ser o fundamento? Não hoje, não hoje Mas você vai mandar no direct para mim Qual é o teu novo fundamento? E qual é o teu processo? Eu quero saber E eu quero te apresentar algo aqui Deus me deu uma direção Eu recebo no Instagram por dia Um monte de direct Eu não consigo responder Porque eu não quero ser injusto Mas Deus me deu uma inspiração Todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui Não é nada perto daquilo que você precisa Mas aqui já vai ajudar muito Eu não estou aqui escondendo Mas eu queria fazer um anúncio aqui para você Eu queria te mostrar algo Que vai te ajudar a recomeçar E eu não estou fazendo Está passando a Carla e a Júlia lá atrás E eu não vou fazer nada Nada aqui que não seja para te ajudar Eu vou mostrar para você em primeira mão O meu novo livro Mas não é um novo livro É esse aqui Esse é o meu novo livro Está em ponta cabeça Mas eu vou ler para você A difícil Decisão Do recomeço Não é um livro só Não é um livro só Espera que eu vou te explicar Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro não Não é um livro não Esse livro aqui Você não vai poder emprestar para ninguém Esse livro aqui Ele é seu Ele vai ser um livro seu E de oração Por quê? Porque esse livro Você vai escrever ele junto comigo Eu escrevi todos os capítulos E em todos os capítulos Eu vou te mostrar Em todos os capítulos Em todos eles É uma mentoria Em todos os capítulos Eu vou te mostrar Você vai completar o livro Eu vou explicar Está aqui Escreva comigo Está dentro do livro Escreva comigo Eu vou te fazer perguntas Eu vou ler o capítulo para você Presta atenção Tudo que eu expliquei aqui Vai estar destrinchado desse livro Só que de forma muito mais profunda e objetiva Depois de cada capítulo Eu vou te confrontar É como se você estivesse vendo minha live Eu vou te confrontar Isso aqui é um confronto E você vai escrever aqui Você vai escrever aqui O que eu vou te confrontar E vai para o capítulo 2 Capítulo 2 Como recomeçou Neemias Terminou o capítulo 2? Terminou o capítulo Vou te mostrar Terminou o capítulo 2? Está aqui Terminou o capítulo 2? Volta eu te confrontando de novo É uma pergunta doída Eu não vou ler aqui para você É uma pergunta doída do capítulo 2 E você vai escrever aqui Esse livro Você não vai poder emprestar para ninguém Porque ele vai ser o seu livro diário E livro de oração Você vai ler E após cada capítulo Você vai escrever Você vai escrever O que eu estou te perguntando aqui Você vai responder minha pergunta E é uma pergunta Direcionada A tua necessidade Esse livro Você não pode emprestar Por quê? Você vai escrever coisas pessoais Aqui dentro Você vai escrever coisas Que vão te confrontar Você vai escrever E você vai montar Uma campanha de oração Comigo Tá? Eu não lancei o livro ainda Eu vou anunciar em breve Vai ser nesse mês de setembro A data de lançamento Mas eu trouxe ele aqui na live Porque o propósito da live Não era falar dele Eu vou lançar ele depois Tanto que eu nem estou trazendo Data de lançamento Mas eu preciso falar Porque não é um livro Como o Deixe Ir O Deixe Ir Não Insista Foi fantástico Mas o Deixe Ir Não Insista Não é um livro interativo Esse livro A difícil decisão do recomeço Ele é o segundo da saga Deixe Ir Por quê? Você deixou ir Você deixou ir E agora? Agora eu tenho que recomeçar Só que esse livro Ele é uma novidade Porque você vai escrever ele comigo Eu escrevi os capítulos Tudo que eu te expliquei Da primeira live até aqui Ele está aqui dentro De forma muito mais profunda E terminando ele Cada capítulo Você vai escrever Você vai completar Quando esse livro terminar Você vai guardar ele Em um lugar muito secreto Muito secreto Porque a tua história De recomeço vai estar aqui Quando você for contar A tua vida Para os teus netos Você vai pegar esse livro E você vai abrir E você vai ler Porque a tua história Vai entrar nele Você que vai recomeçar O teu ministério Você que vai recomeçar O teu casamento A tua história Vai fazer parte desse livro Isso aqui é histórico Isso aqui é histórico Imagine você daqui 20 anos Daqui 30 anos Daqui 30 anos É que a imagem distorce a capa Daqui 30 anos Você vai pegar esse livro Com a tua vida totalmente recomeçada Restaurada Você vai abrir E você vai Você vai Viver esse novo tempo Tá? Quer desativar os comentários aqui? Bom, eu já estou quase encerrando Tá bom? Tá aqui ó Eu vou postar depois A difícil É um livro fino Como o Deixe Ir Tá? Se você lê o Deixe Ir Você tem que ler esse Ele está melhor do que o Deixe Ir Ele está melhor do que o Deixe Ir Tá? Você vai escrever aqui Eu vou dar só uma pergunta Para você aqui Vou dar só um spoiler aqui Nós vamos orar Não vai embora não Nós vamos orar Ó Uma das perguntas Escreva De forma confortável O que você vai reconstruir A partir de agora Do que foi destruído E de forma profética Como você vê agora A sua reconstrução Meu Deus do céu Você vai escrever De forma profética Como que você enxerga A sua reconstrução É um capítulo só Esse aqui é o último Você vai terminar esse livro Depois de ler Todas as lições Que eu vou te dar Você vai escrever No livro Como que você enxerga A tua vida E você vai determinar Com Deus um tempo Você não pode Ficar sem esse livro Você não pode Vai ter ebook Tá? Eu ainda não tenho A data de lançamento Eu vou lançar Tá? Então está aqui ó Anunciado para você A difícil Decisão Do recomeço Livro lindo Tá? Totalmente aqui ó Ok Ele vai te ensinar Tudo que eu te ensinei aqui E você tem ele em casa Tá? Eu vou ler a sinopse Para você Não existe nada Antes de um começo Mas antes de um recomeço Existe algo Sim Realmente existe O que tem lá Não é nada bom Normalmente Antes do recomeço Nos deparamos Com algo trágico Que deu errado E é impossível Tomar a difícil decisão Do recomeço Sem chorar E se lamentar E sentir medo Os que recomeçam Sentindo alegria Na realidade Nem sabem O que estão fazendo Porque recomeçar Se inicia com lágrimas E luto Contudo Assim como nemias Você pode ter a ousadia De recomeçar Quebrando o padrão humano E de ações Que devem ser motivadas Por sensações felizes E alegres Recomeçar Jamais nascerá De uma sensação positiva Ao contrário O real recomeço Surge No meio de lágrimas E medos Recomeçar É optar pela angústia Dar lugar ao luto O luto pelo que se perdeu É fazer autópsia Do fracasso Tem um capítulo aqui Só sobre autópsia Do fracasso Mas quando você Faz tudo isso Deus faz O que você não pode Nemias Fez em 52 dias O que Não fizeram Em 150 anos Está aqui Lançado oficialmente A difícil Decisão Do recomeço Aguarde Logo eu vou te mostrar Como vai ser vendido Enfim É um livro Que eu nunca vi Que eu nunca fiz Você vai escrever comigo Tem páginas em branco Dentro dele Para você colocar A tua visão A tua história E é um livro Que você não pode emprestar Para ninguém Não pode emprestar É seu É um livro Que você vai escrever nele E você vai guardar Para mostrar Para as suas gerações Que a tua bênção Não é bênção De final de semana A tua bênção É bênção Que vai fazer parte Da tua vida E da tua história Está aqui Ok Vamos orar pessoal E aí Valeu Valeu Se eu sou psicólogo Não, não sou psicólogo Sou economia Me formei em economia Depois contabilidade Depois Teologia Vamos orar pessoal Vamos orar Vamos orar por isso Valeu as lives Valeu a saga Valeu Eu quero que você Me mande no direct Depois O fundamento Melhor que o direct Melhor do que o direct Presta atenção Comenta Eu vou salvar no GTV A live Comenta O teu novo fundamento E o teu novo processo Não quero saber o resultado Fundamento e processo Quando eu salvar essa live Eu quero que Eu vou ler todos Salva Nos comentários Digita lá O meu novo fundamento A partir de agora E o meu novo processo Eu quero ler Eu quero ler Tá bom Vamos orar Pai bendito Muito obrigado Por esses três dias Eu sei que o senhor Derramou sobre nós Algo lindo Algo forte Eu sei que o senhor Derramou algo sobre nós Que vai mudar senhor Eu sei que ninguém mais Aqui é o mesmo Porque a tua palavra muda Só que nós colocamos O capacete hoje Nós não vamos viver mais Pelo que sentimos Não é o que eu sinto É o que eu sei Não é o que eu sinto É o que eu sei Repita isso Não é o que eu sinto É o que eu sei Não é o que eu sinto É o que eu sei Não é o que eu sinto É o que eu sei E o que eu sei Deus é bom Apesar de tudo Deus é bom Apesar das ruínas Deus é bom E Deus não está no meu passado Deus está no meu futuro Pai eu quero consagrar O projeto desse livro Não é um projeto de dinheiro Não é um projeto Mercadológico É um projeto Para abençoar pessoas Dentro desse livro Meu pai É a palavra Eu quero consagrar Esse sonho Esse projeto A difícil decisão No recomeço Que cada um Que tomar parte Desse projeto O senhor Mude a história dele Porque eles vão Fazer atitudes Eu creio nisso Estenda a tua mão Eu te abençoo Abençoo teu futuro Abençoo teu recomeço Deus te dará estratégias Deus cuidará de você Deus colocará Unção sobre você Deus quebrará o jugo Deus desfazerá macumbas Espíritos opressores Deus te ajudará Em todas as suas batalhas E você vai olhar Para trás Daqui poucos dias Daqui poucos dias Você vai olhar para trás E vai perceber Que quem te levantou Foi Jesus Eu te abençoo E te libero Para recomeçar Esquece Você não vai virar a página Você vai recomeçar Você vai ter uma vida nova Larga as tranqueiras Largue o passado E recomece Deus tem dignidade Para você Deus tem poder Para você Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Comenta aqui nos comentários Quando eu salvo a live Teu fundamento E teu processo E o teu resultado Vai ser fantástico Te amo Logo fazer uma nova live Com vocês Tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí